Dias que passam, vida que voa Cada pessoa tem um jeito de viver Eu me conheço, não tenho nada Meu endereço é o rastro da estrada Cada pegada, uma cidade, outra saudade Virando canção, meu coração Sabe o nome do vento Meu sentimento se chama paixão A gente aprende que há um mundo lá fora Minha vida depende de saber ir embora Tudo tem hora, é assim minha sina O amor não termina Mas eu tenho que, tenho que ir embora Embora Eu tenho que ir embora Nem aventura Nem aventura É a mais pura das verdades Meu amor Sei o que quero Dessa toada Sendo sincero Sinto falta da estrada Não tenho medo Não tenho medo Nem da tristeza Mas com certeza Não quero sofrer Trago a lembrança Da sua beleza E a delicadeza Do seu bem querer A gente aprende A gente aprende Que há um mundo lá fora Minha vida depende De saber ir embora Tudo tem hora É assim minha sina O amor não termina Mas eu tenho que, tenho que ir embora Tem hora 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 Mas eu tenho que, tenho que ir embora Embora Embora